Alguém te ama em segredo, aleluia, te observa e vai te procurar se declarando e vocês serão felizes. Tem alguém, aleluia, glória a Deus, que o Senhor já preparou pelas mãos poderosas de Deus e vai chegar até você, aleluia, lhe dizendo que você é a pessoa certa, que você é a pessoa da sua vida. Aleluia, Deus tem planos de vos fazer prosperar, Deus tem plano de vos fazer feliz, porque a palavra vai nos dizer isso, a palavra do Senhor. Eis que conheço os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar. E Deus tem, aleluia, algo lindo para a sua vida, Deus tem algo lindo preparado para o seu futuro e para o teu hoje também, porque o Senhor está cuidando de tudo e o que vem de Deus é leve, traz paz e dura e você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida, aleluia, glória a Deus, em todas as áreas da tua história. Porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Deus é um Deus de renovo, de restituição. Eu vou entregar, tem alguém aqui que Deus está falando, você vai ser renovado, você vai ser renovada, você vai sair de Lodebar, você vai sair da humilhação, você vai sair, ei, debaixo de um jugo a qual você estava vivendo. Porque tem pessoas aqui que estavam vivendo um jugo muito pesado, um jugo muito, eita, sabe que você estava até chorando, você estava falando, Senhor, me acude, me socorre, me tira deste lugar a qual eu não estou mais aguentando. E Deus, ele está indo ao teu encontro para te socorrer. Mulher de Deus, homem de Deus, o Senhor vai te fazer feliz em todas as áreas da sua vida. E principalmente na tua vida sentimental, principalmente na tua vida amorosa, porque o melhor de Deus está chegando. E Deus está escrevendo uma página nova para a sua vida hoje. E o tempo do milagre chegou. O tempo de você ser feliz em todas as áreas da sua vida chegou, porque o Senhor é Deus. E como a Palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, Aleluia, Glória a Deus, Lava Suída e Cantaráia. O Senhor, ele é contigo, por onde quer que você passares, por onde quer que você estiveres, o Senhor, ele é a tua força, o Senhor, ele é o teu escudo. E a Palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, Mateus, capítulo 19, no versículo 6, diz assim, Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, ajuntou, não separa o homem. A Palavra de Deus que diz, irmãos, Mateus, capítulo 19, versículo 6, O que Deus uniu, ninguém vai separar, ninguém vai impedir de você ser feliz. Sabe aquele relacionamento, sabe aquela pessoa que vocês estavam felizes, e de repente, do nada, veio algo contrário, veio uma inveja, e você, de repente, sabe, o negócio desandou. O negócio, sabe, você nem sabe o porquê. Aleluia, mas o Senhor vai lançar inveja, o Senhor vai lançar o olho grande para a terra, e Deus vai te dar vitória. Aleluia, Glória a Deus, e o Senhor está falando, Filha, Filho, continue olhando para o Senhor Jesus. Se apegue com Deus, se agarra com o Senhor. Aleluia, porque é dele que vem a sua vitória. É dele que vem o seu milagre. Aleluia, irmão, tem pessoas por aí afora que só querem a benção, mas não querem o dono da benção. Tem gente que não quer obedecer a Palavra, mas quer ser abençoado. Mas nós sabemos que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia, e Deus está falando aqui, se apegue com o Senhor. Como assim, missionário Mateus? Olha para Jesus. Aleluia, porque Ele vai te renovar, Ele vai te capacitar, e Ele vai te entregar a benção, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Eita que é forte, Brasil, Deus tem o melhor para a tua história. Escreve aí embaixo, Deus tem o melhor para a minha vida, e eu serei muito feliz. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos, e ative o sininho de notificações, não precisam todas, amém? Deus abençoe. Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.